Olá amigo produtor, eu sou o Raimson, assistente técnico de vendas da Lavoro Agro aqui de Canarana. Estamos hoje nessa lavoura comercial para apresentar para vocês um híbrido da AgroSeries, o AG8480 Pro 3. Esse material é um material super precoce com alto teto produtivo. Ele é um material que se encaixou muito bem na janela de plantio aqui do Vale do Araguaia. Como vocês podem ver, ele é um material que tem uma sanidade muito boa, um ótimo stay green, as plantas já estão em fase final aqui, as espigas, e as plantas ainda tem folhagem verde. Se você olhar na espiga, a profundidade de grãos desse material é muito boa, o que vai resultar em uma maior PMG e assim em uma maior produtividade. Para saber mais sobre esses e outros híbridos, a Lavoro Agro em Canarana estará à sua disposição. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto